o sistema de ensino angolano. Então, eu disse a ele que o sistema de ensino angolano não era de forma alguma vantajoso para o que a sociedade estava a atravessar. Mas foi com essas palavras que não disseste isso? Ou foi com outras palavras? Eu não lembro exatamente quais foram as palavras, mas o que andou por aí foi quando o Ness Zulu disse que fazer faculdade hoje em Angola não vale a pena. Para a condição de Angola, neste momento, não adianta. Não adianta? Por que, Ness? Não interessa fazer isso. É assim, primeiro temos um orçamento de Estado de uma nova política do país que mudou, temos um novo presidente, temos o mesmo partido, temos novas políticas do partido e políticas agentes pela sociedade. O privilégio do novo presidente para a educação foram 4% ou 5%, quando toda a maioria foi do orçamento geral de Estado, foi para as forças armadas, para campos que não são diretamente produtivos. Acredito que devia-se afirmar, mas em campos que geram intrinsecamente rendimentos para os cofres de Estado, já que é a política do Estado. E, no entanto, a formação não ia gerar diretamente, mas, no entanto, seria um investimento a longo prazo. E a política do Estado mostra que o Estado não tem grandes interesses com a formação, no que concerna a educação, no ciclo nacional. Não há grandes interesses, por isso não investiram. Ponto um. Ponto dois, não há um mercado de emprego. As pessoas que estão se a formar, estão se a formar para ir para casa. O país não tem infraestrutura, as pessoas vão trabalhar na rua, as pessoas vão fazer o que é com os canudos. Mas, ainda assim, nesse ponto dois, as pessoas que estão se a formar, saem o suficiente arrogante, que elas próprias desprestigiam a possibilidade de dar contributos ao país. Não se está a estudar com a perspectiva de ser angolano, nacionalista, patriota, não. Estamos a nos formar... Isso nos últimos anos, não é? Estamos a falar da formação nos últimos anos. Hoje, quem se forma hoje? Olha, eu tinha de falar propriamente dos dias de hoje. Sim. Embora, o nacionalismo e o patriotismo em Angola é algo que já foi descartado faz tempo. Faz tempo. Eu ontem tive a ver, só aqui por exemplo, eu ontem tive a ver, na madrugada de ontem para hoje, eu tive a ver no YouTube um discurso de 1992, da campanha eleitoral de Jonas Savimbe, da campanha eleitoral de José Eduardo dos Santos. E naquele discurso, José Eduardo dos Santos não foi nada nacionalista nem patriota. Então, tu achas que isso já desapareceu há um tempo? É um fator que já acarreta há um bom tempo. E, face a essa questão da educação, infelizmente, os acadêmicos vêm nessa perspectiva. O que é que acontece com os acadêmicos? Independentemente de ser necessário que hajam pessoas formadas, as pessoas formadas não podem ser formadas para terem convicção de que são superiores a quem não é formado. Não, as pessoas formadas deviam se formar para formar e informar os que não estão formados. infelizmente, temos um elevado número de pessoas que estão com problemas de ortografia, problemas de dislexia, de comunicação. Essas pessoas não são fortes a comunicarem para si mesmo, para a sociedade em geral. E saindo de lá, pura e simplesmente, o que mais interessa nas pessoas que se formam hoje em dia é ter, é beca ou meca? A beca. É ter a beca, aquele... A veste. A veste e o canudo na mão, fazer uma foto para ir para o Instagram ou Facebook. Esse é o único certificado de que essas pessoas estão capacitadas. O que as pessoas não estão aqui a compreender é que licenciatura é pura e simplesmente a capacitação para cada indivíduo abordar para um determinado assunto. Porque você que fez PHD em mecânica não vai vir, senão o Almir, como se faz a rádio. Você não é especialista nisso. E se você fez cinco anos de academia para se formar em mecânica, o Almir tem 15 anos de rádio. Você acha que o Almir não entende de rádio? Ou o simples aspecto do canudo não existir? E as pessoas que têm feito este corredor na sociedade, infelizmente, não estão a levar isso como pessoas íntegras. Ou seja, você se formou para quê? Para formar e informar, certo? Não, ele não faz isso. Ele sai de lá, eu sou formado. Sim, mano, você é formado. Mas você não é superior a quem não se formou. Você não é superior a ninguém. Quer dizer, hoje as pessoas acham que o seu fato de ter um canudo, de vestir uma beca inteira, receber um canudo, um diploma, são superiores àquele que não se formou, mas que está no mercado de trabalho há mais tempo que ele. claro, e fazem jus a isso. E automaticamente, quando vão para o mercado de trabalho, para o mercado de emprego, essas pessoas não vão com a perspectiva de galgar passos. Não, elas vão pura e simplesmente nessa perspectiva da seguinte forma. Olha, eu sou formado. Sim, você vai entrar numa empresa, salário mínimo. Ah, não, não estou interessado, mas o próprio mercado de emprego já está a pedir pessoas. Uma empresa com 10 anos de caminhada, como o país não aposta na formação, essa empresa não vai buscar os seus membros posteriores na universidade desde que estejam no terceiro ano. Olha, você vai começar a fazer estágios na nossa empresa. quando ele terminar a faculdade, ele já tem dois anos de estágio, já pode ser aproveitado para fazer emprego. Ninguém faz isso. Ninguém vai à universidade buscar os estagiários, os estagiários que se virem onde vão fazer, principalmente os da medicina. Os da medicina estão a fazer estágio, como pessoa é viva, pega um vice, esse trabalha com quem é com vista, é dedo no olho do vice, também está do zumbá, como o Almir, que veio fazer teste de visão. Mas agora, muito recentemente, eu vi uma notícia sobre a Unitel, que foi buscar alunos de a descrição da informática para dar uma formação dentro da Samsung, para posteriormente para o mercado de trabalho, porque agora a Samsung vem aí, uma notícia assim, porque são poucas empresas que fazem isso. Eu fico feliz com essa atitude da engenheira Isabel dos Santos, até porque quando a Isabel saiu da São Angola, eu fiz um teste nas redes sociais que eu falei que era das poucas angolanas que apostavam no mercado nacional. E da juventude também. Mas em contrapartida, eu fico um bocado triste, porque essa medida da Isabel também é um tanto quanto forçada, porque é fácil de notar que é fruto da atitude que o governo de João Lourenço e o general Minhala estão a forçar o mercado. Mas não é disso que eu estou aqui a falar, estamos a falar do mercado de trabalho. É, o que estou a falar, estou a falar da minha palavra. Estamos a falar. Ô, Martinho, tu como sociólogo? Pois. Mas vai ser difícil chamar Bangula aqui, mas Martinho, pah, Bangula, atenção, Martinho é Martinho Bangula Kutumwa. 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 E eu estou habituado com Martinho. Vamos lá, Bangula, vamos dizer Bangula. Ô, Bangula, sociologicamente. Bem, o que o Nays Feza, o que os artistas todos... Levante-se um bocadinho mais do teu microfone. O que o Nays Feza fez em relação à questão da educação e da frequência universitária é o que os outros artistas também deviam fazer. É provocar a discussão. Portanto, os artistas devem se engajar em diferentes agendas sociais provocando a discussão. E ele conseguiu isso mesmo. Chamar a nossa atenção para refletirmos sobre a viabilidade da formação. Existe uma necessidade dos artistas fazerem isso mesmo? Exatamente. A arte não é apenas uma profissão ou uma atividade para entreter as pessoas, não é uma atividade lúdica do lazer, não é apenas para isso. A arte é, essencialmente, uma manifestação do espírito humano que deve estar inscrita, atualizada, contextualizada à vida social. E o Nays tem conseguido, enquanto artista, ter esse posicionamento de destaque, porque ele olha e analisa as questões da sociedade. Depois cabe a nós, da academia, vir e dar um polimento a essas apresentações. O Nays, por exemplo, disse de forma muito garrafal, muito clara, ir para a universidade é perder tempo. Bem, não é verdade. O ensino superior tem diversas finalidades. A formação em si, a formação acadêmica em geral, tem a componente técnica, que prepara o indivíduo para o mercado de trabalho, mas tem a componente da cidadania. Nós hoje reclamamos, por exemplo, de educação. Muitos já dizem, mas educação é em casa, é no berço. Se não tem educação, não é na universidade que vai ter. Mas a universidade, como a restante escolarização, ensino médio, etc., permite dar ao indivíduo a capacidade, uma palavra esquisita, mas é que vou dizer, chama-se ocularidade. Ou seja, o indivíduo ganha capacidade para fazer leitura dos fenómenos. Portanto, ir para a universidade vale tanto, porque nos preparamos para uma profissão, é facto, independente do mercado de trabalho depois nos exigir cinco anos ou não, e também nos prepara para ter uma visão e uma compreensão diferente do mundo. Aliás, o problema da Angola é hoje, sobretudo, um problema de visão sobre a vida do mundo. Portanto, não é de toda verdade que ir à universidade é inútil. Agora, imaginemos um contexto de um indivíduo que foi à universidade e depois se lhe pede cinco anos de experiência. E um indivíduo que não foi à universidade e se lhe pede cinco anos de experiência. Quem é que está em melhor condição? É sempre aquele que foi à universidade, seguramente. Portanto, entre ir e não ir, vale a pena ir. Porém, é preciso dizer-nos a todos os que estão nas universidades, hoje a estudar, e eu estou na universidade, sou professor na universidade, e aqueles que já saíam, que a universidade não faz profissionais. Aliás, há uma palavra que se diz licenciatura. Quer dizer que está licenciado para, é o exercício da atividade que faz o profissional. Daí se justificar as empresas em sede de contratação, escolher as mais diferentes. Então, alguns aspectos, alguns pontos que o Nais se tem aqui a dizer agora, está correto. O Nais se levantou uma questão que é perfeitamente importante. Só é preciso chamar a atenção, que o Nais se é uma pessoa muito seguida, e nem todos os jovens, quem está na universidade hoje, são indivíduos de 18, 19, são jovens, não têm essa capacidade de distinguir este quadro sombrio, apocalíptico, apocalíptico, que o Nais se pintou, de quem vai à universidade está a perder tempo. Não conseguem distinguir do que o Nais está a dizer. É preciso também perceber, perceber exatamente o que o Nais está a dizer. Não basta ir à universidade, é preciso ir à universidade, aprender teoria, e ter a relação com o mercado a partir dos estágios, para estar melhor preparado. Não basta ter um diploma, é preciso ser educado, ser humilde, e saber fazer, por exemplo, uma carreira que começa de baixo. Você que saiu da universidade hoje, obviamente tem que ter a humildade de aceitar postos de trabalhos mais modestos, que obviamente resultarão em remunerações mais modestas, e depois irá galgar. A universidade, a boa universidade, aquela que queremos construir, estamos de algum modo a construir, apontará seguramente para esse sentido, para o sentido da consciência, da autoconsciência, de que eu, enquanto indivíduo, não me realizo, não fico produto concluído, só porque envergou uma beca. Não, você envergou uma beca, você está preparado para, no mercado de trabalho, amadurecer. O médico não se faz nos 5 anos, ou seja, de medicina, ele vai fazer quando for interno, por mais estágios que ele faça durante a formação. Ele é médico, médico mesmo, depois de 5, 6 anos de exercício. O mesmo acontece com o professor, é o seu professor... Independentemente de tu passares para a universidade, para uma faculdade, é necessário os anos de experiência. É necessário a experiência. Agora, há uma coisa que está errada aqui no país, que depois preciso corrigir. Todas as instituições que oferecem ensino são obrigadas a oferecer oportunidades de práticas de estágios supervisionados. Mas isso é uma política ao Ministério da Educação. É o Ministério da Educação, exatamente. E práticas supervisionadas. E empresas como essas que acabaram de ser citadas aqui, que se oferecem para acolher, já estão a dar este passo. Portanto, o que deve ficar claro é que ir à universidade ainda vale a pena. Apesar de tudo isso, ainda vale a pena. Mas o Nice disse um bocado que a maior parte também daqueles que os tais finalistas, que envergam uma beca e que recebem um canudo, chegam a ser mais arrogantes do que aqueles que já estão a trabalhar, Nice. Doutor Mbangula. Obrigado, disse muito bem, Nice. Melhor qual o mesmo. Doutor Mbangula. É mesmo Mbangula, não é Mbangula. Há que levar aqui em consideração... Eu li no livro. Há que levar aqui em consideração um simples aspecto. Ah, tu já leste o livro, Doutor? Ele já teve aqui a... Ele já teve aqui a... Ele já teve exemplar, tudo... Está se humilhando o que eu, Nice. Começa logo a dar os toques. Há aqui um fator que é preciso lembrar. Quando eu disse que é perda de tempo, eu disse para os dias de hoje, para os momentos de hoje. O doutor disse aqui, que quando terminar a faculdade, é necessário que esses alunos ou que esses elementos tenham a humildade de entrar para o mercado de trabalho e de olhar para o país como um centro, para a pátria como um centro de ação, onde vai ser o mercado de trabalho deles. Infelizmente, essa capacidade da humildade só é possível ser revelada se existir um nacionalismo, se existir um indivíduo que olha para o país num todo e pensa, eu estou a fazer minha atividade para crescer. Quando essa humildade não existe, as pessoas não são nacionalistas, as pessoas não são patriotas, as pessoas estariam a ser mercenárias. E mercenário, de maneira nenhuma, está preocupado com o país ou com o desenvolvimento da sua atitude. Ele como elemento de sociedade. Ele nunca vai estar preocupado. Ele vai fazer a coisa pura e simplesmente por dinheiro. Daí você tem artista que canta slow e fala de amor, Eros, durante 20 anos. Mas ele teve problemas de agape, de convivência com a vizinha, e ele não conseguiu intervir nessa perspectiva. É artista. Podia ajudar a sociedade a refletir. Ele não vai fazer isso. Então, quando eu digo que para os tempos de hoje, eu estou a falar para os tempos de hoje, onde o nacionalismo foi descartado, onde a necessidade do indivíduo agir de acordo com a sociedade não é levada em consideração, e onde o mercado de emprego não está nem um bocado preocupado com a importância da universidade. Pois, nós, de fato, em Angola, apesar do que o Neyce acabou de afirmar, nós temos, arrisco-me a dizer, eu não conheço muitos países, conheço pouquinhos, mas arrisco-me a dizer que nós temos em Angola os profissionais mais patriotas possíveis. Pessoas que trabalham sem condição nenhuma, sem recurso, pessoas altamente qualificadas, mas não têm recurso nenhum e estão ali a trabalhar médicos, engenheiros, não têm até jornalistas, não têm medias de trabalho. Eu fui há 15 dias a um hospital central de Luanda, socorremos duas pessoas, eu, o BC e o Edi Flor, saímos do espetáculo do Cucleva, fomos da Belém até o Iduzipi, não havia táxi, então fomos ao Zango 3. No regresso, na Via Express, encontramos três acidentes. Um, o indivíduo faleceu, dois, nós tivemos de socorrer, socorremos um até o hospital e voltamos um dia e depois encontramos outros e socorremos outro. As pessoas não queriam socorrer e nós fizemos isso. Olha, e eu fazer isso, fale um patriota, peraí, quando cheguei no hospital encontrei patriotismo. Eu vi, eu cheguei com os intermitentes ligados, estava eu no volante e as enfermeiras estavam a conversar de braços cruzados para saírem de frente do carro, foi uma luta, eu olhei para o BC e disse, filma isso, que isso vai dar um problema. E o BC... filmamos, eu postava nas redes sociais, a senhora, em vez de socorrerem o ferido, as duas senhoras deram as costas e foram embora e eu comecei a falar alto com o vídeo e intimidou algumas pessoas. Saiu um segurança e um enfermeiro e vieram tirar o senhor, que já não estava em condições, puseram-lhe numa cadeira de roda. Quando subi no carro, eu disse ao BC, BC, esse senhor vai morrer. porque da forma que lhe receberam, pura e simplesmente, era para o jogar... Tu chamas isso de falta de patriotismo. É a falta de patriotismo, porque essas senhoras não estão a trabalhar em condições precárias porque querem contribuir para o desenvolvimento do país. Não. O culpado dos hospitais estarem como estão não é só o... Não, mas espera aí. Isso aí já não é o hospital. Isso é quem trabalha no hospital. Por isso mesmo é que eu estou a trazer essa situação aqui como exemplo. Porque essas senhoras não estão a trabalhar em condições precárias por e simplesmente por causa da política. Essas senhoras também não querem nada a contribuir. Essas senhoras só querem o dinheiro delas. Ah, mas isso também acontece entre os músicos? Há pouco patriotismo entre os músicos, pouca união que chega a ter problemas do género? Almeida, por isso é que a maior parte da sociedade não me vê em shows. Esses shows eu me soudei lá fazer, com um burro rápido e não existe amizade, não existe interação artística. Por isso é que se me ligarem para uma atividade filantrópica, eu prefiro dar a cara à atividade filantrópica do que esses shows. E foste cantar no chão da Paleo Crazy? Não, eu não fui convidado. Ah, não foste convidado? Não, não fui convidado. Mas por acaso, eu tive a pensar em se... e prestar solidariedade ao... Ao Puto Prato? Ao Puto Prato e à Naio Crazy, só que estou num... corre-corro pela semana, eu disse, eu tenho que cumprir a atividade. Podemos enquadrar essa falta de patriotismo naquilo que aconteceu, por exemplo, no show da Naio ou Ombangula? O fato de não terem outros artistas se juntando. E os artistas, muitos deles prometeram estar no show e depois não apareceram? É uma prova, agora eles falam que o show da Unitele vai dar 200 mil coisa da pessoa. Até vê as pessoas a pedirem para cantar. É uma prova, quando até os artistas que não têm nome deviam ir ao Puto Prato e pedir, Puto Prato nos ajuda a lançar, vamos contribuir, estando em palco, nem sequer os da nova geração se dão ao prazer de ir lá. Então, essa afirmação do doutor, se calhar ele está a observar isso como acadêmico, não como um elemento social. Como um elemento social, não tem, essas pessoas não estão preocupadas com ninguém. E a nossa felicidade é que para cada dois, três indivíduos desligados desse comprometimento com o país, existem outros dois, três, nascizulos, que fazem isso. Só o fato de nós estarmos aqui a ter essa conversa para despertar a consciência das pessoas, já estamos a fazer um exercício. Deixa o seu vinho, deixa o seu vinho, bagulado, diz lá, diz lá, ok? Só o fato de estarmos aqui a ter essa conversa, a chamarmos a atenção para as pessoas que é preciso sermos solidários, contribuímos com a nossa parte. Já é uma demonstração de cidadania, de patriotismo, de nacionalismo. Não devemos deixar que essa chama pequenina, mais pequenina que seja, se apague. Esse calor humano que ainda existe entre nós morreça. Precisamos lutar contra isso. E o que nós devemos fazer, como o Naysisul é um influenciador, devemos apregoar uma mensagem de esperança para as pessoas e não de desespero. Porque às vezes nós queremos chamar a atenção, é importante chamar, dramatizar um bocadinho o contexto, mas é preciso ter consciência que nem todos em Angola, nem todos os angolanos são mercenários. Existem alguns, eventualmente sejam poucos, mas existem alguns como estes músicos que foram lá cantar para Nayo. Há outros que não foram por vontades alheias, como o próprio Naysisul não foi por vontade alheia a sua vontade. Há outros que não foram porque não havia dinheiro, porque querem ganhar dinheiro. Mas aos poucos, eu acredito que o bem vence. Eu não te estou a reconhecer. Tu tiveste aqui uma vez numa conversa comigo, disseste que não tinhas medo de nada. É por causa do Alisson? Agora já tens medo de morrer. É, obviamente. Eu tenho um filho. Na altura tu não tinhas o Alisson. Sim, não tinhas. Eres casado, né? Eu tenho um filho. Casaste mesmo e me convidaste. Eu convidei sim. Vocês não foram gostar do convite. Não me deste convite. Não me deste convite. Não me deste convite. O convite até hoje... Quem? Qual? Qual? Qual amigo que me reclama... Vou postar o teu convite. Está lá assinado. Até com a data... Não me entregaste convite. Não. O convite só que entreguei. As pessoas deviam ir buscar. Não, não. Não se esqueci. Mas é certa a conversa. Agora tens o Alisson, já tens medo de morrer. Eu tenho um filho, tenho uma esposa, tenho uma mãe, tenho uma família dentro onde eu cresci e tenho uma a desenvolver comigo mesmo e eu receio isso. E os senhores políticos da Angola que estão me ouvindo, talvez essa minha coragem, eu mesmo sou raiva de ver que a vida está a passar e eu não estou a fazer nada por Angola. Mas na verdade eu tenho muito medo de vocês. Mas tu está fazendo o teu apelo de patriota. Tu está fazendo o teu apelo de patriota. Isso não vai funcionar aqui. Mas é preciso o quê? Não é Bangula. É preciso isso. Não é possível. Não é possível que isso funcione assim. Espera aí, Nath. Espera aí, Bangula. É preciso essa manifestação de pessoas, de artistas comunais para despertar a sociedade. É que muitas vezes isso se faz a um custo muito elevado, custo pessoal. Muito elevado. Mas esse custo não interessa. Mas é o que eu vou fazer. E o Duval vai me precisar muito esse custo, doutor. Mas não lhe vai acontecer nada, Nath. Você está a brincar com isso, não é? Aqui é uma selva, onde hoje não tem voo. Nath, deixa Bangula falar. Fala, Bangula. Não lhe vai acontecer nada. Porque nós temos dois níveis. A sociedade, a sociologia é uma coisa assim muito complexa, mas vai dizer, nós temos a estrutura e temos a ação. A estrutura é mais ou menos como o sistema social está organizado e limita ou favorece a ação dos indivíduos. Mas a mudança, que é o que estamos a falar no fundo de mudança social para positivo, a mudança social só acontece quando do lado da agência, do indivíduo que age e faz, existir vontade, existir crença. E é uma palavra que deve ser central nos dias de hoje no nosso país. Esperança. Nós precisamos promover esperança. Eu vim agora de carro com a Jaqueline e conversávamos dos projetos e a Jaqueline dizia, nós temos que criar projetos que vendam esperanças para as pessoas. O povo ambulante precisa de esperança. E quando nos pronunciamos publicamente, temos que ter esse cuidado de dizer, os que nos estão a ouvir, alguns saberão separar o exagero ou um quadro mais duro do específico e outros não. Quando a gente diz, não interessa ir para a universidade, há jovens lá em casa que vão ouvir e vão aplicar isso literalmente. Não vão perceber o senão que vai seguir. Não interessa ir se, se. E a outra ideia que se tem, que as pessoas vão para a universidade para terem emprego. Errado. A universidade não é uma fábrica de empregadores. Não, ou de empregados. A universidade prepara as pessoas. Agora, os indivíduos, aqui no lado da agência, das competências individuais, é que têm que se esforçar para poderem disputar no mercado de trabalho. E a disputa por um lugar no mercado de trabalho é a disputa mais legítima, mais expectável. Nós nunca teremos, e não existe em nenhuma parte do mundo, garantia de emprego. Não é garantia de ninguém. E cada vez mais a sociedade vai caminhar para ali, para não garantia do emprego. Os empregos que são garantidos normalmente são os menos remunerados. Qualquer pessoa altamente qualificada vai querer um emprego altamente remunerado. E esses não são garantidos. Eles são mais disputados. Doutor Bangula, permita-me que lhe auxilie. Falou que a questão dos projetos sociais, que falaram quando vinham no carro, não é? E ajudar, e que precisávamos criar projetos sociais. Que vendam esperança às pessoas. Há oito anos, mais ou menos, atrás, eu e o BC fomos a uma atividade filantrópica no Rocha, e cruzamos com o artista de filmes, o ator angolano, que se intitula pelo nome de Talibã, no assalto em Luanda. Não é? O Kialanda. Pois, o Kialanda. Fugia é o meu nome. Obrigado. E o Kialanda fez uma entrevista em que lhe perguntaram, em palco, no momento dele, para quando cultura, para quando desporto, para quando arte em Angola. O que o Kialanda, o Talibã, respondeu, até hoje me vai à mente, nunca me passou aquele dia. Eu, por acaso, estava com o rosto baixo, com o plimóvel, mas quando ele respondeu, ele respondeu. Para quando haver vontade política. Eu despertei, olhei para ele e pus uma bater palma. Sem vontade política, nada muda. Sociedade não muda com o nosso crer. Houve uma campanha, eu estou a falar muito, houve um março, passou aí, houve uma campanha de março mulher, que saíram, foram manifestar nas ruas. Não seria mais fácil se pusessem os artistas a falar de amor? Essa vontade, em vez de ser política, não devia ser uma vontade própria de cada um de nós? Não, só nós não fizemos um todo. Por quê? Porque nós não temos capacidade de movimentar todos os órgãos de difusão massiva. A política faz. A política implementa ideias, ordens sociais. Sabe, que se quer competir para a MFM, top da MFM 2019, tem de acarretar. Ele vai fazer inicialmente uma ou duas músicas, para esse segmento, o resto vai fazer para pistas. Mas quando ele se aperceber, que as pistas não estão a ganhar diplomas, então ele cai para ali. Infelizmente, foi de forma sutil que deram esse toque na sociedade. Descartaram todos esses aspectos sociais. Olha, ontem houve uma entrevista. E nessa entrevista que causou o debate, que estamos a ter aqui hoje, eu disse que as únicas saídas para ficar rico em Angola eram políticas. Sim, lembra. De forma corrupta. Ontem houve uma prova no programa do Bem-vindo Magalhães, em que tiveram todos os basquetebolistas. Há um que é deputado, como é que é? No programa Sem Limites, não é? Sim. Carlos Almeida. Carlos Almeida, ele tem presente, não é? Mas, no entanto, o único basquetebolista da seleção de basquetebol que mais orgulhou a Angola e a África, que estão bem, é deputado. O resto é mísero. O resto vive mal. Você quer que eu acabe no seu princípio. Mas o Jean-Jacques está aí ou não é esse? O Jean-Jacques também está muito bem e foi um dos Júlios. Também. Você está falando de Jean-Jacques também. Que era o capição da equipa. Mas aqui uma ideia muito antiga. O inferno são os outros, não é? Nós estamos sempre do lado do bem. E quando nos referimos à sociedade, a sociedade somos nós. Somos nós. Se olharmos mesmo bem, as pessoas estão no governo, nos partidos políticos, na Assembleia. É primudete, sobrinho daquele. Somos nós. Nós somos estrangeiros. Portanto, eu penso que a consciência, a consciência que devemos cultivar é essa. De que o todo é superior que a soma das partes. Portanto, e devemos cada um, a seu nível, fazer essas mudanças. Esse exemplo que o Nice deu me parece ser muito prático. Mas isso não precisa de uma política institucional grande. As rádios existem várias, são autónomas, criam vários topos. Os empresários, individualmente, que têm casas de espetáculos, pode. Os que tocam a música, o Almir, por exemplo, é uma pessoa bastante influente para introduzir músicas nos topos. As músicas que tocam o seu programa são, como que inexoravelmente, sucessos. Não, todos os topos que estão acontecendo nos últimos três anos foi o que fiz. Exatamente. O Almir tem mais poder para orientar, por exemplo, a agenda musical, que é um tema que eu trato aqui no livro. Falo dos temas da nossa música, quais são os temas que os músicos têm escolhido para cantar. O Almir tem mais poder para influenciar isso do Caminista da Cultura, pelo seu programa. Tem mais poder. Então, é preciso ganharmos essa consciência. É preciso ganharmos essa consciência de que nós temos poder para fazer mudança. Então, vamos fazer a nosso nível. Eu aqui, com a minha sociologiazinha, vou contribuindo, vou contribuindo aos poucos. O nosso amigo Nascis Uro, com a sua música, com a sua forte intervenção pública, vai fazer a parte dele. São essas poucas pequenas partes que vão fazer o país. Não vai vir um grupo resolver o país. Vão me criar dificuldades, ao invés de te falar, te ajudar, te armar de nacionalista. Não vai funcionar. Não vai. É assim, nós podemos recear que, de certa forma, vamos falhar. Mas, infelizmente, sem vontade política, nós vamos falhar. Eu não... Mas, por que é que tu não querias fazer um projeto bom? E presentes o teu projeto num setor qualquer, num ministério qualquer, que tu possas... O principal problema é da política. Tu és um grande negociante. Tens uma visão de negócio incrível. Tu e o BCI, vocês... Eu conheço os Adder, os Mildinhos. E vocês têm uma visão para o negócio, para o comércio enorme. O teu vaso inaugurar uma loja, né? Você vai inaugurar uma loja aqui no Morro Bento, né? Ia. Porque o Ministério do Comércio já te ajudou alguma coisa? O grande problema dos ministérios e da política... Já apresentaste algum projeto, vocês? Eu nunca vou sair da minha casa para ir apresentar projetos no escritório de ninguém. Só dos meus amigos. Vou apresentar meus amigos no Francisco André, no Cruma Béa, no Negro Bé, no outros. Nunca vou ir no meu irmão mais velho, Helder Freire. Eu nunca vou assim, ministro, deputado, senhor... Eu não estou falando do ministério. Nunca vou ir lá, ministério de xismo. Eu não vou perder meu tempo com essas... Mas tu és um artista influente, Naysa. Sim, mas estás a ver? A senhora que está lá no ministério, que vai me receber, já tem na cabeça dela uma mentalidade de que sou vândalo. Não interessa o que trago, ser boa ideia, ser contribuinte. Eu não quero passar por essas situações de olhar para uma senhora que depois, quando começamos a falar, depois vai falar... É, tem razão, então. Afinal, eu não quero ser tratado... Olha, a Casa de Cultura, a Casa de Cultura do Rangel, que hoje, quando aquilo abriu, tinha outras pessoas que estavam lá e fizeram, quer dizer, fizeram entre aspas, porque no fim não fizeram nada. Hoje está a Patrícia Faria na Casa de Cultura do lado do Rangel. E aquilo tem um movimento, é um movimento incrível que existe dentro daquela casa. São rastras. Que a Patrícia começou a criar. Os que vão lá, são rastras. Não, 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 vão tudo tudo. Mas vai muitos rastras. Não sei, não sei, ainda não tive lá. Desde que a Patrícia foi, não vi nenhuma atividade lá. Esses rastras têm espiritualidade. E a espiritualidade... Porque os rastras farianos são mais unidos do que... Sim, eles são unidos pela espiritualidade. Um bocado também... E por que tu perguntaste se são rastras? Porque a Patrícia é rastra, e eles rastras, além da espiritualidade, o bocado também adiamos. Mas a espiritualidade... É verdade. É verdade. É verdade. Não, mas tu quer dizer assim. Não, isso é muito original. Isso é um projeto, por exemplo. Foi um projeto que a Patrícia pegou. Que a Patrícia pegou. E hoje a Casa de Cultura do Rangel tem um nome que tem... Quer dizer, a Patrícia deu um input naquela Casa de Cultura. Você, por que que tu nasce no Cassenda, não pegas uma casa e crias uma Casa de Cultura do Cassenda? Eu? Se a Patrícia não é do Rangel, então a Rede Nelto extrema o signo fazer... Não, Patrícia, só convidada aí. Sofre firme no... Pronto. Por que que tu não crias uma tua no outro bairro qualquer? Eu não vou criar isso. Para criar um depante do gênero, para criar movimento. O que é? Esses não querem pensar, meus amigos só gostam cerveja. Meus amigos, cerveja, vamos fazer uma coisa só que querem beber, beijardada. Eu sou do Cassenda. Qual é o bairro com mais jardada da Angola? Cassenda. Ô, meu Cassenda é muito jardada. É, Cassenda é bonito. Qual é que me convidas que é pra ir lá pra casa? Bairro com mais infraestruturas, a Angola é o Cassenda. Olha o momento, cedo o Magalho. E aquilo ventila. Vai bem, você vê a sociedade. Não faça isso. Nós estamos num programa. A sociedade está a seguir. Estas questões são, de fato, preocupantes. Porque o nosso foco está desviado. Nós estamos muito focados na aparência exterior, na vaidade, coisas passageiras. E o Nice, de fato, eu começo a ter receios também, que é uma pessoa com muita energia. Receio que ele deixe morrer essa energia. Nós precisamos de pessoas, assim como o Nice, que nos despertem. Já vamos falar de pessoas assim, desse jeito, porque eu tenho publicidade na rádio. Daqui a pouco eu volto. Nós estamos aqui do meu lado. Estamos aqui a falar de alguns aspectos sociais. O Nice diz que os universitários saem no Marcos. Mas vem da universidade, acostumou com alunos. Quer dizer, vem aqui para a rádio, fez ciência de comunicação. Já acha que sabe mais do que. Sempre tem problema, Nice. Fala só. Olha, vou dar um abraço bem forte aqui, o Coronel Nelito. O meu amigo, o Coronel Nelito, da Força Enha. Abraço bem forte. Mas é coronel. Não é, coronel? Coronel Nelito, meu amigo, dá parabéns hoje. Marido de onde é Elvira. Abraço bem forte, vindo do ministério. Sem sapas, eu tenho moda rir, já. Rádio MFM Eu voltei, acho que eu fiz agora os 15h44 e o dia. Eu só não podia finalizar a audiência do rádio. Ô, 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 Magula. Tu achas que é o livro Sociedade e Cultura Política. Sociedade e Cultura Política. Esse é o teu quinto livro. Já me estoura, esse meu já tem livro. Cinco livros, já escreveu. Assim não está bom para a sociedade, não é patriota, né? Está a pensar, está para o cérebro a funcionar. Ah, sim. Gol. Gol. Obrigado, né? Pois, nós estamos a tentar, com a ajuda de amigos, familiares, toda malta que acredita em Angola e na juventude, sobretudo, estamos a tentar devolver um bocado aquilo que o país também nos deu. E este meu quinto livro é, na verdade, o terceiro livro acadêmico ou científico. Poxa, contamos, mas são seis livros. De fato, que eu tenho outros três livros que são seis. O primeiro saiu em 2008, o segundo em 2011, 2014, 2012. Poxa, mas eu acho que é 2014, depois esse aqui que não está... Já, depois 2015, né? Sim, sim. Depois esse aqui é o 2017. Poxa, acho que aqui tem uma... Vem aqui, Cultura, fala. Ah, ok. Poxa, mas este livro ainda não foi lançado. Estamos agora fazendo a promoção do livro. Sim. Ah, está aqui sobre as políticas culturais em Angola. Este é um livro que foi escrito por ti e pelo Mário Pinto Pedrado. Exatamente. Fizemos uma junção, o entusiasmo do jovem, do jovem acadêmico, com a experiência também do mais velho, já muito tarimbado. Eu acho que é aqui que está... Já oferecesse esse livro à Ministra da Cultura, também, já. Ainda não. Tens que oferecer a Tia Carol. Tens que oferecer a Tia Carol. Vai chegar a seu tempo. Portanto, nós estamos aqui com esta obra a tentar apresentar ao público de Luanda. Brevemente vamos comunicar uma data e um lugar para fazer a apresentação e lançamento. O que nós temos neste livro, quem nos está a ouvir, é o quê? São temas, análises sociológicas de temas candentes da nossa vida. Como é que está dividido este livro? Há uma secção de sociedade, analisamos questões ligadas à educação, à economia, aos desafios da internacionalização do nosso país, do nosso sistema produtivo. E é uma parte ligada à cultura, em que analisamos, por exemplo, a moda, a música, o cinema, o showbiz, a vida mediática. Todas essas questões, muitos temas do Nays teve a ver, já gostou dos temas. E depois é uma componente mais política, em que analisamos mais o desempenho do governo, dos partidos políticos. Enfim, é um bocadinho, uma espécie de síntese daquilo que interessa ao país refletir. É uma proposta académica, individual, não vincula a ninguém, vincula apenas esse interesse de ver a Angola preocupada consigo mesma. Porque parece que durante algum tempo nós nos esquecemos de nós mesmos, andamos a tentar nos comparar com outras realidades. E acho que chegou o momento, de voltar àquilo que Agostinho Neto disse uma vez, referindo-se à África, nós aqui aplicamos a Angola, de nos reencontrarmos, ver o que de mim e de ti faltou e aquilo que foi esquecido nos nossos fatos emprestados. Então, esse retorno à Angola, à Angola profunda, à Angola das nossas necessidades, dos problemas todos que vivemos, dos quais somos todos responsáveis, uns mais, outros menos, mas que temos todos a obrigação de lá onde estivermos, fazermos o nosso. O Almeida a fazer com este programa aqui é maravilhoso, ainda não agradecer a oportunidade do convite, e tem feito chegar uma mensagem profundamente transformadora das pessoas, por via do entretenimento. E nós aqui do nosso lado, enquanto acadêmicos, vamos também procurar fazer. E esperar que as pessoas que nos ouvem, nos ouçam com boa vontade, que olhem para o lado bom. E esqueçam as nossas imperfeições, todos nós as temos, esqueçam as nossas falhas, todos nós as temos, quem não tem? Mas é preciso olhar para a mensagem, não para o mensageiro, olhar para aquilo que se quer construir. E acho que tivemos hoje uma oportunidade excelente de juntar a arte com a academia, não foi, não podia haver casamento melhor, e acho que essa é uma parceria que nós aqui os três começámos, uma parceria de cada um fazer o seu, e esperar que um dia, tal como aquele, e mais uma vez a conversa com a Jaqueline, a Jaqueline já não me sai mais da cabeça e da boca, dizíamos... E eu digo nós que continuas o poeta de sempre, não é? Pós, um bocadinho disso. Dizia, se em 61 tivemos uma luta que era armada, que era para a libertação, que tínhamos um inimigo que era externo, que era o colônia, etc. Hoje a nossa luta já não é armada, é uma luta intelectual, é uma luta das ideias, e o inimigo já não é externo, somos mesmo nós. Os nossos medos, os nossos receios, é uma luta intelectual, uma luta pelo país, que todos nós somos militantes, o Nais, o Almir, a Jaqueline, o Bici, todos somos militantes, tropa sem farda, como diz o Paulo, disse antes. O que eu queria dizer o que é, Nais? O que eu queria dizer o que é? O doutor Bangula, que se ele fizesse uma descrição de forma numerada, ele havia de se perder. Em 1961, a luta de independência foi contra o colônia, em 75 a independência, em 79 o fraccionismo se matamos nós todos, o déficit político, em 89, a guerra do, em 70 e tal, a guerra do... A guerra hoje é o que é? A guerra hoje é o que é? Se matamos, já dois se matamos, só estamos brancos, estamos a se matar. Hoje em dia, que temos paz, bué água na rua, não sei o que, estamos a se matar, mas três contra um, só só estamos brancos, estamos a se matar. Nós, africanos, não temos capacidade de nos administrar nós mesmos, vamos só importar políticos, isso não vai mudar. Eu acredito. O Dice, você não fala mais, despegue exatamente. Eu acredito. Eu não tenho muito mais tempo a poder nos falar. E aí viemos aqui continuar com essa conversa, porque agora o Dice levantou aqui uma questão. É uma outra conversa. É uma outra conversa. Mas, Bambula, ainda falando desse teu livro, esse teu livro tu tiras quando? Brevemente, mas já estamos em pré-vendas. Já está em pré-vendas. É só procurar Mbangula Katuma no Facebook ou no Instagram, da mesma forma, como aparece no livro, Mbangula com M antes. Já estamos em pré-vendas, a agência recebe as solicitações. Tudo está para dar aulas na Lusíada, não é? Sim, sim, sou professor. É a professora de quem é na Lusíada? Disciplinas das áreas sociais, fundamentos de ciências sociais, sociologia, essas matérias vão variando. Há uma coisa que chamou a atenção aqui. Comportamento eleitoral dos jovens angolanos nas eleições de 2012, Centro de Investigação, Sol Nascente do Ambo. O que é isso aqui? O Sol Nascente do Ambo é uma instituição para a qual trabalhei e ainda trabalho enquanto investigador. Sabe que os professores universitários têm a obrigação de estar vinculados a um centro de investigação para produzir conhecimento. Os conhecimentos que eu ministro aos meus alunos, alguns os leem, os tiram dos livros, outros eu os produzo mediante a minha participação. Tu tens alunos mais velhos do que tu na turma? Sim, sim. Respeito? Não vou dizer, há respeito, não vou dizer, mas eu descobri agora isso da Taiwan, da Provincial, que chegou há pouco tempo, tem algumas estabilidades na sala. Eu chego na sala e depois, no fim do intervalo, assim, vou timidamente, chave escuro. Como é que se chama mesmo? Ele diz o nome, mas tu é azul julgador. Ah, sim, sim. Tem inseguridade na sala. Portanto, há respeito, não tem uma coisa... Não pelo fato de seres o miúdo que és. Mas eu vejo-te como miúdo. Poxa, mas já nos conhecemos há muitos anos e tu eras meu pequenininho. Era poeta, um bangula. Um bangula. Eu sou chá-lhe bangula. Um bangula era poeta e o meu programa lá, o Capital do Sucesso, o Capital do Sucesso, é um patrimônio. É um patrimônio. Um patrimônio imaterial da Rádio em Angola. Mas nem que tu vai... Por que que não fazes um livro aqui a falar do Nóis Zulu? Nós temos muitos projetos. Contar as histórias do Nóis Zulu em livro. Nós temos muitos projetos. Já tivemos aqui em Alfa a falar com você. Vai vender esse livro? Vamos fazer muito trabalho juntos. Muito trabalho. Há muita boa coisa é a vida. Vamos fazer atividades sociais, palestras, assim, mas a minha história ainda não. Ainda tem um bom de mão para escrever. Ainda tem um bom de mão, né? Nóis Zulu, muito humilde. Muito humilde, de fato. Ainda tem muitas coisas ali. Não, não, não. Eu não sou muito humilde. Eu sou realista. O Nóis diz que não acredita... Agora vou te contar. O Nóis diz que não acredita em Deus. Acreditas em quem? Não, 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 não. Não é bem... Não acredito em Deus. Não existe Deus. Ah, não existe Deus. Não existe Deus. Eu acredito no bem. Acreditas no bem? Sim. Para ti não existe Deus. Existe dinheiro. Sim, existe... Ah, Deus, quando se fala Deus. Às vezes eu digo, ai meu Deus. Quando eu relaciono-me diretamente a Deus, tu vai falar do poder econômico, do poder financeiro. Deus é dinheiro. Eu acredito em Deus. Eu acho que a bondade... Esse é o malta que está... Só um minuto para dizer algo ao doutor aqui. Vou lhe mostrar rápido um aplicativo que eu visito, mas explorar. Chama-se Solar System. Esse aplicativo... E ontem saiu uma nova... As universidades da América... É vosso aplicativo? Não, 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 não. As universidades da América fizeram uma foto do buraco negro. A primeira fotografia foi feita. O primeiro buraco negro. É científico. Sim, identificado. E há aqui uma coisa. Existem mais de 2 bilhões de galáxias no universo. Ou seja, a longitude do universo é infinita. Existem mais de 2 mil planetas no universo. Existem mais de 2 mil sol no universo. E você acha que com tantos planetas que existem no universo, Deus só está olhando mesmo no planeta Terra. Você é o Mirky Reza Bué, não precisa de viajar e dá uma passagem. Quando erramos a tua loja aqui no Morroverde? Quando o condomínio terminar. Bangula, meus rapazes, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Tu és professor? Sim, sim, sou professor. Minha formação de base é professor e depois no ensino superior fui fazer... Tu és professor, és escritor mais o quê? O que é que tu mais és? O programa já está a terminar, mas há aqui duas coisas, há o escritor e há o autor. Eu felizmente sou as duas coisas, sou autor e sou também escritor. Fica para outra conversa um dia. Mas tiveres tempo, tu és muito ocupado. Pós, tem que comer a barriga. É onde entrar o nice com o seu pragmatismo direito. Pós, eu dedico essencialmente à docência e algumas vezes recebo convites para palestras, conferências. Estou aberto para convites para responder a sua questão. Sobretudo para matérias ligadas à sociedade, à cultura e à política. Tenho estado a partilhar um pouco o que aprendi e sobretudo ajudar as pessoas a procurar mais informação. Sim, senhor. O teu contato? Sim, é o... É o teu ou o da Jacqueline? Esse é o contato da produção. É o 923-741-222. 923-741-222. 923-741-222. Ok. Quando eu precisar de ir para ver o programa, comentar alguma coisa da sociedade, está disponível. Sim, sim. Nós temos uma dívida que é eterna. Parada da criminalidade e tudo mais. Dizer que não podemos vir é grave. A gente vai sempre dar um jeito de dar aqui um salto. Sem dúvida. Obrigado por teres vindo. Bici, obrigado. Um abraço bem forte. A todos uma vez mais. Boa tarde. Vou ficar por aqui. Na promessa estamos juntos.